E para onde? E para onde? Da na rincuza, onde aconteceu? E o que eu vou ver que se foi? Boa noite, moço! Aqui na terra eu posso ter o que ver Fala, 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 Fala A risca da rebaça de mar A diva, a diva, a diva Hoje eu vou te dar o que eu vou te dar O que eu vou te dar o que eu vou te dar A cruce da rira um restante Vai cumprir o tempo inteiro Eu vou te dar o mar Eu sou o que eu vou te dar Vem o fechimento Uma sombra que eu quero Pensei no Pan testo Eu vou te dar o manter Eu vou te dar o manter Vem o seca pela sensoria Para o doce da bern мин Para a dora lá fuiá Deus, eu não lembro da igreja Que eu nasci a abogada É bom de barra Sou calador de mim Sou calador de abençoar A velha lua tá na boca Eu sou muito grande e a vida quebrada Sou no fogo de abençoar É bom de barra É bom de barra É bom de barra Foi tarde o jovenado da segunda feita É bom de barra Foi meu fundo de terceira Pra ressaltar o barrio Não vai poder Quando a questão é de ser um lugar De levará e levará De levar em cruz, a deixar dançar E não eu posso prevenir você Quando a questão é de ser um lugar De levará e levará De levar em cruz, a minha flor é que o filho Deve ser um lugar De levar em cruz, a minha flor é que o filho Música 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 Música